E aí galera, beleza? Temos uma primeira impressão desse carinha aqui, feito no Brasil, vindo direto de Paris. Vejo o Running. O nome dele tá aqui, ó. Marlin LTV NIT. Também 41 do Brasil, 43 na Europa, muito bonito em NIT. Feito no Brasil, diretamente pro mundo. Bem interessante. Só pra vocês conhecerem, depois eu volto com o review. Um abraço.